O Sabiá Futebol Clube foi fundado há sete anos. Pelo segundo ano consecutivo, homenageou as mães das crianças que fazem parte da escolinha do clube. Mostrar o quanto ela é importante, porque hoje a família é a estrutura dessa criança que está em desenvolvimento. E a gente quer mostrar que é importante que o pai, que essa mãe, que esse pai, não só a mãe, mas que a família, ela esteja presente também no nosso trabalho aqui. Esse é um trabalho que já existe há sete anos e atende crianças com idade entre 7 e 17 anos, com o intuito de tirá-las da ociosidade e revelar talentos. Everton e José participam do projeto. Para essas crianças, o esporte é fundamental. Eles até têm o ídolo em comum. Daniel Alves. Daniel Alves. Todas as crianças da escolinha do Sabiá Futebol Clube recebem a atenção de uma equipe especializada e já está dando resultados. Estas mães contam o que mudou na vida dos filhos depois que passaram a integrar o projeto. Mudou assim as atitudes, os pensamentos, eles ficaram mais interessados, entendeu? E sem falar que eles que pediram, né? Eles viram na televisão, eles pediram. Falaram assim, mãe, eu quero. Falaram assim, mãe, eu quero participar, porque é um sonho eu jogar bola. Ele está indo bem melhor na escola, desenvolveu mais. Melhorou o rendimento. Com certeza. As participantes ouviram atentamente uma palestra sobre a mãe águia. Da mãe que não abandona, da mãe que é flexível, da mãe que tem a participação, da mãe que tem uma visão diferenciada e da mãe que busca, que não desiste, tentando, tentando e jamais desiste da sua família. E aí E aí